Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! Mais uma vez, só pra nós sintonizar. Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! É isso, caralho! Garulho pra nós aí, Caldeirão, que nós merece, parça! Não vamos brudar... Marcha! Ó, o bagulho é o seguinte, essa edição a gente tem três apoios, certo? O primeiro apoio, mano, é nosso parceiro que tá com nós, já de uma cota, hein, mano, desde o começo, quando tinha cinco pessoas, hein, mano, e umas dez pessoas assistindo. Um cara chamado Oca, meu irmão, certo, mano? Barulho pro Oca aí, mano, que tá fortalecendo... Tá fortalecendo a amplificação, certo, do som. Certo? O segundo patrocinador da noite, mano, é essa penta aqui que eu tô usando, certo? Da Ducori, mano, é um Corre Underground de monstro, certo? Então, família, de verdade, dá atenção nos panos da Ducori lá, mano, de verdade, mil graus, certo? Tem vários monstros aí que já usou Ducori, o Nilvi, o Dupre, o Dupre... Não está até hoje, né, Dupre? É isso, Dupre é embaixador do bagulho chave, certo? Então é isso. Barulho pra Ducori aí, família, numa humildade, certo? Mas segue mesmo o bagulho, parça, é mó treta, certo, mano? O movimento Underground, mano, conseguir apoio dessa forma. E o terceiro, mano, é a Uzi Store, certo, mano? A Uzi Store, ela fortaleceu um Ice hoje pra vocês no sorteio, que o Motinha já pegou os nomes. A Ducori também fortaleceu no sorteio, certo? Uma camisa. Mas a Uzi Store e a Ducori, eles vão fazer a premiação do vice-campeão e do campeão, certo? Então a Uzi Store vai fortalecer um Ice pro campeão e um Ice pro vice-campeão. E família, tem que usar o cupom de desconto lá, Caldeirão, certo, mano? Então você usa o cupom de desconto Caldeirão caso você queira fazer, efetuar uma compra que você vai ter 15% de desconto. Então é Caldeirão, tudo maiúsculo, sem acento, certo? É isso. Barulho pra Uzi Store aí, família, não vamos mudar? E tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie! Hoppe! Hippie! Hoppe! E tu ama essa cultura como eu gosto de lasanha, grita hippie! Hoppe! Hippie! Hoppe! Matar você, tudo bem, eu vou matar onde o rap vai reviver. Tranquilo, faço rap só pra poder conceber. Tá vinha, derrota, tá vindo e cê nem vai perceber. Tranquilo! Imagina fazer um CD sem exceder, só pra ceder, minhas rimas vêm pra exceder. Missões, comissões, por isso que eu despiso, no improviso já friso, dou sua camisa, eu rimulizo. Tranquilo, sem estampa, minha rima alavanca. O black faz o free com esse flow de alavanda. E a rua anda, minha rima demanda, tem mais sangue hoje na sua cara que no hotel Luanda. Mano, cê é tipo o Barreto, aqui eu vou ver, a galera faz... Ê! Que que ele falou mesmo? Tipo, ninguém consegue entender, cê tá ligado, mano, que agora eu vim pra te bater. Isso daqui é Guarulhos, um salve pro JP, e vai tomar no seu culpa, sou roubado do Dopré. Aê! Cê vai ter que entender, que agora nessa vida aqui eu vim pra te bater. Aí meu mano, isso é batalha, nós vem pra fazer história, não pra mandar um monte de palavras aleatórias. Então, agora eu mando bem, falar porra nenhuma com porra nenhuma, não vai mudar a vida de ninguém. Cê é louco, o bagulho foi um barra. Cê é louco, o moleque é que a gente foi em paz. De verdade, o bagulho foi foda, quero votar com consciência, certo? Foda em de rimas, vem com as rimas de black, faz muito barulho. Diferentemente, faldeirão, barulhos, barulhos, para quem gostou da cima do Tavim. Tavim, um a zero, e tudo que vai, opa! Só tu beat DJ. Bota você, monstro. Levanta a mão geral, por favor, por favor, por favor. Ei, 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hiper, hopper, hopper, hopper. Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hiper, hopper, hopper, hopper. agora cê voltou e seu talento todo sumiu, me criticaram, eu fui lá e ganhei a morte, me apontaram, eu fui lá e voltei mais forte, falando da minha camisa, aqui eu vou além, a estampa é lisa, e os moleque também, ai, cê dá pra entender, por isso que agora, aqui eu vou falar pra você, agora mano, cê se ferrou, eu sou lido igual a linha, cê vai pra linha de mecro, criticou, mas quando começou, se inspirava em mim, na aldeia cê rimou, com o Chaya simples assim, porque o Chaya tem um flow, que vem acabar com tudo, daqui tem rima flow, levada e conteúdo, flow, é diferente, é triplicado, pra poder rimar no beat, não é complicado, não tem significado, as palavras são ao vivo, diferente, você que é significativo, por isso, que ele desmerece, sem estresse, falando de uma história, que cê não conhece, contra o drope, foi roubado, na parada, não é você, que fecha concílio, assalta a mão letrada, ooooooooh, terceiro, 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 moleque, monstro, e que que é terceiro, grande grito, o que é, sangue, eu levanto as duas mãos, por favor, vale a verdade, e o que vai puxar o grito, certo? E aí, reza lendas, que é proibido, rimar mal nesse beat, hein, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão todo mundo, isso aí, caralho, eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver, bater esse cara na levada, eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver, bater esse cara na levada, do burro, vivendo wow, 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 palavras entre aleatória, quando vem do black, tem significado, então bendita é o fruto, do nosso rap, sacou meu irmão, por isso que aleatória, porque uma derrota, pra mim também é uma pistória, ae que falou do Jaya, agora aqui sem truque, última vez estudantes, eu ganhei do Jaya look, por isso, sua rima é uma merda, Não puder o Brasil, o melhor da Bahia, que eu quero reserva Tudo bem, ele quer intitular, não sou reserva, mas sou titular O Jayá tá lá, até no banco, o Black tá em campo Mas é pra mexer com o seu hipocampo Não, jamais, eu sou o goleiro, e hoje essa rima fica pra trás Quer falar de Bumbepe? Quer falar da bendita? Isso é pro de Bumbepe, isso vale minha vida Não, jamais, agora mano, tá ligado que eu sou sagaz Primeira e segunda, aqui eu sou sagaz Eu enganto a terceira e o otário fica pra trás E o batalho é baleado, até porque meu verso ele é bem acelerado A embreagem deixa o carro ligado, se acelera a marcha três Que se houvesse terceirizado Jamais é terceirizado, mas você tá ligado Você é um arrombado, agora você acelera e o baile uma uva Cuidado aí, Tom Senna, que eu molhei a curva Barulho pra essa batalha, Calderão! Primeira semida da noite, me apresentaram, hein, mano? É isso, o bagulho que eu sou sagaz Quem começou foi o Black, gente Certo, o bagulho de rimas Quem curtiu as rimas do Black, faz muito barulho, ó Diferentemente, Calderão Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Tavim Foi vocês, Tavim, primeiro finalista, certo? Barulho pro Black aí, moleque Vamos cruzar no corre novamente, certo? Quer que eu não vá ficar, tá chorando, né?